Música Sorry, I ain't got no money I'm not trying to be funny But I love you A primeira vez é o E-part Já tá 2x2 pra cada lado Quase que eu fiz um E-part Primeira round, xerife Mas é pela dona, não tá 0x0 É aquele Já tô virando, tô virando Ai, chupou Ai, chupou Porra, porra, porra Porra, 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 porra Porra, 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 porra Dá uns aqui Ligo no ar A draft tá pronto Tudo pra ir, chupando Ai Come, come, come Não será que eu te abri, bananá Eu não me come Tá com um negócio aí, vem Jogador vivo Conde esse core Corezito, Corezito, pera, pera, pera Ai, mano Dá um segurado A gente pegou alguém na barreira Cheguei, rapaziada Chegou pra frente Sem grana Cheguei sem grana Larga pra mim Pra pedir Pode pedir Eu queria mesmo meu AP Eu sou humilde, né Fala, fala É, você é humilde Agora tá pobre, humilde, pobre Ô, não vamos tacar não Bora pra eles dar, Caris Eu sou o rapaz Eu dei A gente só afunda mais ainda Caris, tem um medo Vai cá Vai cá Gente, eu queria falar Não, mas é aqui Vai ver alguma coisa É Vai contigo, Maria Vamos, vamos Vamos, vamos Ai, puta Sei exatamente onde você está De banheira Tem um sufro, não, banheiro Spike implantada Ah, no 120, filha da puta Na nada Ué, cara Sai, foi, foi Oxê Ai Resta um inimigo Boa Vai tá lá no meio Recarregando Aqui Vai dar tempo Bota o retinho 100k Boa Vai salvar Jogou pra salvar, velho Que salvou Pega aquela outra Pega a outra Pega a foto Pega a foto Que eu te dropo É, não Essa é a foto Alguém tem uma curatia Acho que eu estourei um dedo Larga pra mim Larga pra mim Larga pra mim Vai clicar Prima loqueiro Tô sem, pô Eu falei que eu ia te dar skin Pega a foto Pega a foto Ah, você me dá aquela skin Isso é mais Pega a outra Ai, que nem banheiro Eita Pode eles, mostra Aí é Aqui, aqui, aqui Tem banheiro também Tem banheiro também Tem tudo Acabando o lazarinho Quase me mata Tem aqui no corredor Tô indo no sentido A, B Tenta e quatro Não vai ter Sai aqui Ah, agora lascou Pô, tô em todo lugar, cara Ai, essa mulher Barreira urinária Vai conseguir Tomar, cara Ele tá vindo Ah Ah, pro player Tá selo, tá selo Abate confirmado Ultimate pronto Sai que plantar Nossa, estamos esperando a brechinha Vão direto pra cova Não, agora é Pega Sai com 100 cop Ah, quase Ai, assim Vai nos matar Sensora ativada Não, mas você levou um Sai Ah Vibe check Todo mundo de boa Tomar Tomar Vou ficar aqui Oh, vai Pode, pode, pode Joga lá no tribunal Quer que eu consiga esperar por um tempo Eu vou virar como me espantar Vídeo, eu viro por tal Alguém, alguém, compra Alguém, compra Beijo Ah, de cá, de legal Ouvir aqui Ouvir aqui A nada Tá Imortal Imortal Daqui a um Até aqui Não Adeus Boa Com mim Pus 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 Banheiro 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 Homem Pode, de abertura Pus I Pus 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 Cadê, cadê, estou sem vidro Vou dar cara Lá vai Que 안 Entregou? Ah, não. Nem enxerrando. Pega pra mandar, pega pra mandar. Sabe o que aconteceu? Isso aí? Isso aí. Aconteceu? Ele viu esse daí, algum TikTok, e aí várias coisas toda hora. Fude aí. Eu sabia que alguém ia meter uma... Olha, cuidado aí nessa B aí. Vem, meus passinhos. Tenho certeza que vai ser... Vente, você quer conhecer os meus pixels de deadlock? Bom dia, raposo. Beleza. Vem queimar. É, tem B. No próximo round, tô no B mesmo, que eu ensino. O homem dele está com o ult. Não, não, fechei errado, fechei errado. Tão virando, tão virando. Chegou o Red. Tchau, Zé. Vou morrer. Tchau, Zé. Ah, 98 no... Ah, pedido 12. Você não matará meus aliados. Você matará meus aliados. É carregado. Tchau, Zé. Tá avançando? Sei lá. Ah! Judd. No bomb, tá entrando no bomb. Restam 30 segundos. Último jogador vivo. Panga, panga. A Dizzy tá no ar. Dizzy no chão. Só espera mais um pouquinho, por favor. Ah! Pleisa. Fácil, porque tenho... Procura. Ó o curso de digitação. Ó, tá com um aqui, um bem aqui. E quando iniciar, você tá com outro bem ali. Vai rolar a festa. Dá as trevas. A trevas tá com um aqui e outra aqui. Entendeu? Ai, caralho. Você tá. Calma aí, cara. Pegaram aqui. Estão ao ladinho já. Cuidado aí. Caraca, eu vou apertar. Tem banheiro. Vai rolar. Descala. Spike plantar. Ah. Lá vai, suabo. Calma, 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 calma. Fez pronta. Último jogador vivo. Filha da p... Miki pra caralho, velho. Mano, é melhor você guardar essa pena, não. Tem que puxar nos caras de open. Lá vai, cara. Caralho, é simples. Aí morre de queda. Olha a Ruka. Mata a Ruka. Guarda. Vai roxando isso aqui. Prepara. Bora, bora, bora. Pelo amor de Deus. Taque um aqui e o outro ali. Esse aqui é pra evitar. Mesmo a pessoa cair aqui na caixa, ou cair pra cá, ele pega essa trepa aqui. E essa trepa aqui ele pega 100% das vezes. Na verdade, 100% das vezes. Eu levei um. Granada. Vou entrar aqui. Peguei aqui, peguei aqui. Pegou não. Pegou aqui. Pegaram aqui. Pegou. 103 de um homem. Ficou no banheiro. Olhou. Não sei mais. Spike plantado. Dá pro limpo. Último jogador vivo. Vou parar e dar pra você. Joga. Normal, pega minha OP e vá. Já tá por aí. Não vou morrer aqui. Calma, deve tá banheiro. Só vai, só vai, só vai, só vai. Só vai, só vai, só vai. Meu Deus. Meu Deus. Bate ele, bate ele. Ele trocou uma OP. Bate ele, bate ele. Última rodada desse tempo. Um OP por uma parte. Relaxa. Um OP. Gente, eu tô sem grana, cara. Meu Deus. Bora fazer e acontecer. Essa é a última, né? Sim, sim. Bombinho já foi. Vou lá. Não é nada. Nossa, qual é a ideia? Não tem a ideia. Tem aqui no Aladinho. O Aladinho. O Aladinho. Eu vou chegar. Tá. Tem aqui no G. Não retrasa o carro. Conflinamento destruído. Ah, te caiu? Para. Não entendi se que eu para não. Pegaram portal todo mundo. Pegaram TP. Pegaram a faca, pô. Eu pensei, meu avô é escaneado. Ah, já tava perdido. Ah, não. Tá dois, tá dois. Spike plantar. Muito bom. Cara, esse é o medo. Lá vai, cara. Lá vai, cara. Um banheiro. Inimigo. Casta um inimigo. Abre negros. Abre negros. Abre negros. Não deu. Parei, cara. Achei que você tinha matado. Troca de lados. Ah, não. Agora não é mais não. Ainda quase levei. Se a gente matar rei lado e lado, é. Recarregando. Eu vou caçar um pixel aqui. Agora da Viper. Recarrega. Pô, tuas tem que ir protegendo o gay. Bora ver, bora ver. Bora ver. A gente vai ver. A gente vai ver. A gente vai ver. A cara tá ali mexendo na zero. Se drogando. Não assiste em nada. Minha bomba, pixel. O A, B. Eu caço um pixel super. Calma, não. Calma, não. Carrega, sai. Carrega, sai. Carrega, sai. Banga pela janela, velho. Acima e avante. Querem alguém ali? Tá ali. Vai, chega e não parar. Tem que carregando. Certo, certo, certo. Não, não. Vida, 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 vida. Pronta. Não tem vida. Vida, vida, vida. Vai, planta. Não tem vida, cara. A B, diz que você pro Antônio que eu tô querendo. A B, eu te amo. Antônio que eu tinha um certo. Antônio, antônio. Lateiro, antônio. Não sei certo. Antônio de truque, tá? O Antônio. Vão perder não, rapaziada. Tô ficando puto. Beto, escolhe um microfone pra você falar, não fala pros dois não, cara. Ai, desculpa, cara, eu tô nervoso, eu vou quebrar é tudo. Ele vai quebrar tudo. Querem dançar? Planta ali de novo, planta ali de novo. Ainda tem um pixel lá. A Fabi tem que plantar ali, a Fabi, eu consigo manter o bolo. Eu só acho que a gente não tinha que forçar agora, não. Pô, eu morri pra vez de novo. Todo raio eu vou fazer pra vez. Força não, Corey, força não, Corey. Isso aqui não é sem classificação, não. Relaxa, relaxa, tá no par... Relaxa. Tá mentindo. É porque você caiu, tu não vai cair. Lá vai, fogo! Ai, cara, senta. Ai, sacada, raio. Carada! Raio, ferrada. Carreta, aposta. Costa aí. Carregando. Vai, que não tá comigo, não. Vai, que eu pode cair. Vai, que tá no ar. Spike no chão, B. Vambora! Mano, esses filha da puta, você joga de 12? Tomando c... Onde? Saia da... Bara, castrou ela, né? Ai, foi ódio. Nossa, minha vista dói. Esse dois tá no B. Ai, tem que ver isso rápido. Tem que plantar um jupo, tem que plantar um jupo, tem que plantar um jupo. Não sei. Só planta, mano. Só planta, para escolhendo p... Que chegou. Céu! Pode ser Aladdin, pode ser Aladdin. Pugou o portal. O portal é o... Saiu. Tá. A do Costa. Isso, boa. Costa. A reiça da luta. Meu coração, meu coração, acerola por você. Por isso que desce a mão. Costa, 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 costa. Meu coração, meu coração, acerola por você. Por isso que desce a mão. Ah, tá toda a família aqui juntinha. Onde que é o plantar, onde que é o plantar, onde que é o plantar? A gente tá plantando, né? Ele tava desesperado. Ele parando, ele tá correndo. Eu tô malhando o pixel. É, eu acho que... Nós ganhamos eco, né? É isso. É o do planejinho do ZHS bonito. Para ver o que dá. Sabi, planta aqui, que eu tenho pixel. Cypher tá aqui toda hora, a gente via, só que vai se bomba. E TP mesmo. Pontinho já foi. Vira. Vira, vai lá. Caiu os bagulho. Virando, virando, bora. Vira, vira, vira. não pode ser que não já plantou lá em quanto aqui tanto aqui tem aqui também a caixa aqui ah meu deus vai morrer o cara que ela levou mais jantar a batida é que esse pai tem aí não tá não tá 30 segundos Pode plantar? Pode plantar. Pode plantar. Cuidado aí, Corey. Vai plantar. Bota na armadura. Pega uma vanda, o Corey. Instalando granada expansível. O último jogador vivo. Não, só deixa ele pegar... Vai no... Vai no tempuzão de cada... Robô voltando. Tá de... Nada expansível. Ele vai avançar no C. Espera, não. Ele tá de 2, não. Ele tá de 2. Ele vai ruxar no C, é louco. Acho que ele tá transformando. Ele tava só desarmando. Não, Tô. Ele falou que ele tava de 12. Você falou pra mim, cara. Não, nem quem falou pra ruxar é louco. Eu escutei alguém falando que eu ia ruxar também. Eu também ouvi. Ele tava de 12. Ele falou que ele vai ruxar. É, pô. Ele vai ruxar. Nenhum dos meus tre... Bora comemorar. Tudo eu de sacana. Mó chato jogar jogo. Tire toque. Uma cair. Dá spike, por favor. Então, Fabi. Você tem que plantar aqui. Antes de um amigo. Um dia eu quero. Aí. Pra não ver. Deve ser que eu aprendi. Eu quero louco. Tá fechado. Tá fechado. É, para virar. Direto. Agora não precisa virar, não. Já estão os anjelinhos aqui, já. Vão virar, então. É, barco. Meu coração, meu. É, meu anjo. Vem virar só, já vou morrer. Vou matar. Ô, meu anjo. Não são tempo, tá? Não precisa só não demorar. Só que seja rápido. E agora? O que a gente faz? Vira todo o portal aqui de novo. Você planta aqui, cara? Entra no portal, não. Tá plantando. Acima e avante. Explode eles, mostra. Ai, cara. Spike rolando. Valeu, amigão. A trash tá pronta. Plantei certo ou errado? Plantei certo ou errado? Plantei certo. Não sei se eu vou sobreviver. Ai, meu anjo. Eu tenho ult. Sensor sônico ativado. Sensor desativado. Sem saída. Granada expansiva. Tá contigo, Marinha. Esquerda. Esquerda. Problema resolvido. É o máximo que ela chega. Vê se o Picos caiu certo. Tô vendo nenhum. Vê se vai. Caiu, 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 caiu. Caiu. Quarto. Valeu. O Picos é melhor que tem. Me assustou, tá? Pelo amor de Deus. Tranco foi tudo agora. Vai fazer C? A gente entra A. Tenta só fazer entrar. Vira, vai pro B. Do B a gente entra pro bagulho. Ah, não vai. Tá tipo entrar B, pô. Sai da periquita. Eu, eu. Pede aí, né? Não sai. Larga pra... Aí não, né? Paralha. Ele deixou pobre. Pense aí. O seu escuto. Próxima rodinha eu tô fudida. Próxima rodinha eu tô fudida. Vamos chover. Vamos chover. Calma. Vem aqui em meio. Ó, vem. Ah, fé maria. Espaque no chão. Ô, me viu. Ô, Cátia. 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 Tá jogando. Eu tô vendo o que você vai fazer. Que isso? Ele vai atacar vendo nosso pé aqui. Ah. Acho que tá pronto. Rede lançada. Pra atacar, pra atacar, pra atacar, pra atacar. Tá ajoelhado, tá ajoelhado, cara. Lá vai, cara. Sinto pra cá. Vai morrer pra atacar agora. Ah. Eu nem tentei sair. Achei que foi pouco. Eu nem tentei sair. Eu só sei. Vai dar pra escalar. É de army que eu compro, assim. Alguém tem sete mil. É que eu fiz a gente perder, né? Vai. 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 Começou a usar o jim também, hein, corre. Eles já tão usando o jim? Já tão? Já. Tá pegando o jim? Que isso? Era na passada também. Bota a arma na frente. Que acontece. Com a garadeira? Eu tô com uma a menos agora. Ai, foi. Fogo. 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 Joga o carrinho. Calma. Calma. Vai lá. Beleza. Vai lá. 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 Só bota a arma na mão, né? Vai que excelente. Feio de logo aqui. Ó, tem uma coisa aí. Me lê. Pois é. Pois é. Maife dentro de cima é de mim. Ah, vai. Espera, espera. Vamos rodar? Vamos rodar? Vamos rodar? Vai, 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 vai. Tá tudo certo. Gumaia bonitamente com o coração. Trinta segundos. Tá lá, tá lá no B. Tá lá no B, roda-roda. Vai, vai, vai. Tá lá no B, tá lá no B. Roda-roda de parada S. Eu tô perdido. Vai plantando! Rita! Lá vai fogo! Pô, vai não. Ah, não. Ele tá de 1. É, mas não vou. Eu vou que eu tenho um pior. Chuva de fogo! Ai, tá aqui. Putz, Jô. Tá fora. Pega meu P. Ele vai pegar meu P. Vai pegar meu P. Deus me limpa, eu vou morrer. Tá de 1. Vai ali. Ah, valeu. É. Pelo menos ele pegou o pereza. Pega ele. Ah, não. Não, Jô. Quer pedir? Ó, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma coisa. Não, você tá rico. Tô perguntando. Tá periquita. O que você tá pensando? Ah, agora não. Na próxima. O que você tá fazendo? Eventamente periquita. Pera. Eu vou comer. Não, ela só explotou. Meu Deus, ele entrou lá dentro. Cara, isso não é o mesmo! Não é nada! Deixa eu ver isso aí, mano. Oitenta. Eu pensei a ganhar agora. E aí, agora? O que que faz? Eita, eita, eita. Bora pro player. Vorta, vorta. Ah, puta que par... Ta bem aqui, ó. Tem jogador. Falou que ninguém me ajudou. Ai... Eu tentei. Tava de... Ai! Cara, eles tão de ouvido. Eles tão de ouvido. Achei que cês tava zoando. Nossa, era? Ele disse que as bolas... Tá passada mesmo. Larga pra mim? No ar. Vamos jogar com a nossa ulti pelo longe. Bora. Se a gente entrar no A ou no B... Não sei o que. Tem moral? Valeu. Vamos entrar onde? Quando cê pega o bagulho na mora... A gente... Onde a gente entrar, a gente domina. Porque só vai no dois. Todo mundo entra junto. Eu acho que na B... Vai todo mundo dançar. Seja tá fazendo... Cara, Anaí. Não. Não sei, a gente fica mirada. O banco. Tem cima, tem céu. Tem céu. Pega aí. Já tiraram nela. Ela tá de OP. Vira, 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 vira. Não entra no caminho. Vira mais não. Planta, planta. Planta, planta. Planta, planta. Planta, planta, planta. Pelo amor de Deus, eu tô. Poxa. Poxa. Calma. Eu levei um AKS. Joga um... Ah, já tá desarmando. Pega o Dodinho atrás. E quebra a parede. Tá desarmando. Tá desarmando. Tá desarmando. Tá desarmando. Ah. Boa. Cara, não está perdendo. Ah, o Dodinho tá curtinho. Mentira isso. Eu falei pra jogar na minha ult no long da B. Então bora. Vamos embora. Eu preciso ficar vivo pra poder usar a minha OP. Nossa, prendi um pixel aqui agora. De outro canto, muito legal. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Vai, tá aí, tá aí. Tá, pera. Só aqui tudo. Vamo virar, vamo virar. Vamo virar. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Mas já deve estar aqui também. Só planta aqui. Só planta. O Wingman tá plantando. Ai. Ele está no... Ele está no Ruka. Colocando... Instalando granada. Ah, ah. Você não matará meus aliados. Contagem iniciada. FaZe, Raze e Sexta no Ruka. Granada! Tá tudo costa. Lá vai, porra! Instalando a Larmobox. Ah, cara. Tá de palhaçada. Finalizando. Chegaram o portal. Monspeed! Banheiro. Variável eliminada. Aladins. PH eles, amigão! Atiraram no meu engenho. Ai, deu. Vai! Calma, calma, calma. Socorre, socorre. Não, tô bom. Morreu. É. É. Ela tá bem sobreviver o... Eu não tenho. Carlos, tá passando mal só para o fato do outro lado. Não precisamos fazer o inimigo. Mano, vou pegar o Dinho também. Tem um botão. Ah... Olha quantas que aquela Raze tá. Tipo, o negócio nem é ela fazer skill. Ela fazer aquilo certo. É. Agora eu duvido é o... É... É... Raze do nosso time fazer isso. É, vamos ver. Ah, não. Calma aí. Não, pera. Vai lá, Dizzy! Alvo localizado no B. Ah, agora? Um a menos. Pra caramba, ainda bem. Explode eles, mostra! Os três. Isso. Tá aqui. Eu tô aí dentro. Tá de opção. 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 Isso. Tô na carro. Tá indo. Tem o ult. Olha a Ruka, olha a Ruka. Não dá cara não. Tem o... Não... Tem um long. Tem um long. Pro player. O outro na base dele. Cabelo. Cê que vai. Ah, ele já vem aí. Pra onde? Ah, o Diego Marinha! Tá pra aí, né? Tá avançando, tá avançando. Pegou, pegou. Caça um inimigo. Calma aí, dá cara não, dá cara não. Tá vindo por aqui. Tá vindo por aqui. Tá vindo por aqui. Relaxa, relaxa. Calma, ele sabe que cê... Vai, 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 vai. Vai chucar em tu. Quase, cara. Quase, cara. Bora reservar fundo e... Faz a mesma coisa ali. Vamos pela outra vez. Eles... Eu vou tentar fazer algum deles virar aqui pro portal, tá lento? É a próxima vez também. A gente só tem que entrar, que no mínimo vai ser dois do... Pai. Comenta, cara. Cara, esse é o mesmo! Tô boa! Ai... Tá tudo preso. Pegaram o portal. Pegaram mesmo? Tem aqui. Não. Ó, vai o portal lá dentro. Tá. Tá contigo, mano! Tem ladinho. Oh, não! Ih, véi. Mola, tá só. Tá, agora lá. Não é nada! Tão aí? Você já tava costa, hein? Tá, seu. Ativado. Tá, costa. Deixa aqui, deixa aqui. Deixa aqui. Não, não dá a cara! Inibigo abatido! Tem costa! Tem costa! Tem costa! Não dá a cara! Não dá a cara! Não dá a cara! Não dá a cara! Tá bom! Todo mundo nervoso! Ninguém quer perder mais, hein? Pelo amor de Deus! Só contigo que a vitória é nossa! Compre pra mim! Obrigada! Larga pra mim! Pessoal fodado! Pô, ué, pera! Compre aí a última, se Deus quiser! Valeu! Tá, não entendi nada. Ah, tá. Ai, como está não, hein? Por favor? Tá mole não, hein? Não é só eu, Dioguinho. Não temos dinheiro. A gente vê essas pessoas. A gente tem folga. Vão direto pra cova! Tão direto na cova! A cova são da misca. Não entram! Não entram! Ai! Vira, vira, vira! Tá perigoso! Não é nada! Deve ter fora, né? Vou bangar! Peraí, peraí! Passou! Vai lá, Jeezy! A feixe tá em novo! Só plantou! Ah! Ah, meu marido! Calma que eu estou chegando! O Ingman tá plantando! O Avent me emparelhou aqui! Dá pra reit jogar na outra! Ah! Pesta, pesta, pesta! Tem um jogador vivo! Ai, cara! A estraia daqui! É, é! Legal! Jeezy! A morte deles requer muita atenção! Ah, não, mas pro ataque é pior ainda pra eles! Eles estão em quadro! Pega o Odin, né? Aloca a mão! É de lei, né? É! Não, o macarrado aí já era! É isso! É, eu vou fazer isso mesmo! Não levamos essa parede de cara não, Corizinho! Por que você tá... Ah, tá! Eu vou arriscar de OP! Ai, você tá sem escudo! Mandei, você vai jogar sem escudo! Sim! Tá vindo todo mundo de op... Ah, ganhei! Pega eles! Provavelmente não! Enfim, ganhei! Não é nada! Ah! Quem é que é que é? Ah! Ela não erra! Calma! Spike no chão! Perdeu! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! 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 Último jogador vivo! Menos 76, né? Tô que meia, 355! Abre e vira! Ganheiro, pô! Vai lá! Tá vindo seus fotos! Tá na caixa! Tá na caixa! Que rolei! Os caras! Tô no susto, viado! Matei no susto mesmo! Foi no susto! Deixa eu falar! Nós tá subestimando essas pessoas aí! Tua! Voltagem iniciada! Os caras tá de quadro arregaçando! É que cês tão querendo puxar com... De Odin! Match point! Vai entrar de Odin! Agora! Nós vamos pra Odin! Ó, Odin tem... Odin cê tá com... Ei! Mas, tipo, relaxa um pouco! Calma um pouco! Não muita dica, né? Gente, bora no B! Eu preciso plantar aqui! Alguém precisa me ajudar aqui por causa que eu vou ficar aguardando essa marca no pixel! Assim que eu botar a parede, eles vão virar! Inscalando, alarma ou vou? Posso parar de dar? Calma aqui! Vixe, tá todo mundo aqui! Tá todo mundo aqui! Vai mandar um... Vem! 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 Pronto! Vem, cara! Ah! anderen! Vem! Troca de lado! Continuou... Não... Aquel fantôs foi eles, foi eles! Não, não, não... Alguém aqui deu empate, hein? Vamos dizer que não você não é... Não, não, não. A não ser que... Quando a pessoa tá ok automaticamente eu acho que eles deram empate... Mano, é porque quando a pessoa fica...